Senhor, eu vim aqui falar contigo Pois sei que és meu amigo E entendes minha dor Senhor, acho que não vou suportar Está difícil caminhar E de seguir até o fim Senhor, as aflições me apavoram As tempestades me afogam Os inimigos caçou de mim Senhor, está difícil a minha vida É como um barco a deriva No meio de um grande mar Deus, fala comigo Tu és meu alento Fala comigo Quebra esse silêncio Aí Deus fala assim pra você Filho, hoje eu desci só pra você E decidi te responder E acalmar teu coração Não temas Eu não perdi o controle Eu quem permito a tua noite E estou na situação Fui eu Quem permitiu o que acontecesse E o que tu tinha, tu perdesse Te coloquei na provação Fui eu Quem permitiu que a enfermidade Tua família assolasse Pois tu estás em minhas mãos Mas serei eu Que vai chegar de surpresa Serei eu Que vai entrar na peleja Serei eu Que o quadro vai mudar Serei eu Que o que está fora De repente vai pôr no lugar Aquieta Te acalma Me dá glória Pois eu já me levantei por ti Tranquiliza Faz a obra Pois quando eu me levanto É só pra gente Aquieta Te acalma Me dá glória Pois eu já me levantei por ti Tranquiliza Faz a obra Pois quando eu me levanto É só pra gente É tu cantando e adorando E eu trabalhando É tu cantando e adorando E eu te dando em dobro É tu cantando e adorando E eu recebendo É tu cantando e adorando E a guerra vencendo É tu cantando e adorando E eu trabalhando É tu cantando e adorando E eu te dando em dobro É tu cantando e adorando E eu recebendo É tu cantando e adorando e a guerra vencendo Canta no meio do vale, no meio da tempestade Canta dentro da fornalha, pois contigo eu sou O segredo pra vencer é só louvar o meu nome Pois é onde tu louvar, recebo teu louvor Canta no meio do vale, no meio da tempestade Canta dentro da fornalha, pois contigo eu sou O segredo pra vencer é só louvar o meu nome Pois é onde tu louvar, recebo teu louvor Aqui é a tarde, se acalma Me dá glória, pois eu já me levantei por ti Tranquiliza, faz a obra Pois quando eu me levanto é só pra agir Aqui é a tarde, se acalma Me dá glória, pois eu já me levantei por ti Tranquiliza, faz a obra Pois quando eu me levanto é só pra agir É tu cantando e adorando e eu trabalhando É tu cantando e adorando e eu te dando em dobro É tu cantando e adorando e eu recebendo É tu cantando e adorando e a guerra vencendo É tu cantando e adorando e eu trabalhando É tu cantando e adorando e eu te dando em dobro É tu cantando e adorando e eu recebendo É tu cantando e adorando e a guerra vencendo